Algum tipo de evidência tangível, alguma prova, algo em que se agarrar, que possamos declarar então que acreditamos naquilo que estamos vendo. A questão é que o desafio da fé é baseado na confiança, muitas vezes daquilo que não vemos, como diz o escritor aos hebreus capítulo 11, e que de fato o que nos faz caminhar não é pelo que vemos, mas é naquilo que cremos, e muitas vezes precisamos crer naquilo que não vemos, até que então possamos constatar, tudo era verdade. Foi assim com os discípulos após a ressurreição de Jesus, e como Tomé, e muitos hoje ainda usam essa expressão, ah, eu sou como Tomé, eu preciso ver para crer. Se você precisa ver para crer, você não sabe crer, porque justamente como diz Hebreus 11, 1, a fé é o fundamento daquilo que não se vê, é você acreditar e viver fundamentado naquilo que ainda não temos, como diz o escritor aos hebreus, é o fundamento das coisas que se esperam, é a esperança que não falha, é a certeza de dar um próximo passo sem ter a certeza de que existe um terreno, um piso, um alicerce, a base que há de suportar seus pés. Este texto que vamos ler vai nos mostrar o perigo da incredulidade, os riscos que corremos e o preço que temos a pagar quando não estamos preparados e dispostos a confiar e crer, quando ainda não há muito sentido, quando a adversidade é real, quando a contrariedade se levanta. Vamos ler o texto e vamos começar a entender por que a incredulidade é tão perigosa para nossa vida. Diz assim o texto, ao fim de 40 dias eles voltaram de sondar a terra, ao chegarem apresentaram-se a Moisés e Arão e a toda a comunidade dos israelitas no deserto de Paran em Cádiz, então relataram tudo a eles e a toda a comunidade e mostraram-lhes o fruto da terra. E prestando contas a Moisés disseram, fomos a terra a qual nos enviaste, ela de fato dá leite e mel e este é o seu fruto. Contudo o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak, os Amaliquitas habitam na terra do Neguebe, os Eteus, os Jebuseus e os Amorreus habitam nas montanhas e os Cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse, temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Mas os homens que haviam subido com ele disseram, não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado. A terra por onde passamos para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes e todos os que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Queridos, o contexto aqui é muito glorioso. O povo estava às vésperas de entrar na terra prometida. Deus havia dado uma promessa. E Deus já havia descrito como seria esta promessa. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, nós vamos encontrar a descrição que Deus faz desta terra e diz literalmente que a terra que eles estariam conquistando após saírem do Egito era a terra que emana leite e mel. E não era meramente uma descrição poética, mas era também uma descrição poética para referir-se a uma terra próspera, a uma terra agradável, a uma terra frutífera. E é curioso, quem já esteve lá, eu tive esse privilégio de andar naquela região, não especificamente em Israel, mas quando estive na Jordânia, a caminho do Iraque, os irmãos lembram-se em 2007, eu pude contemplar o milagre que aquela terra faz. Você olha uma terra deserta, aquele solo árido que sempre vemos em reportagens daquela região, é uma terra arenosa, esbranquiçada. Mas acredite, basta regá-la que ela dá fruto. É impressionante andarmos no meio do deserto, distâncias enormes, aquelas retas sem fim, olhamos de um lado para o outro, um deserto tremendo, mas em determinados momentos vemos as tubulações de irrigação artificial feitas pelos homens, em dado momento um ponto verde, um verde belo, uma área frutífera. Ao olhar de cima do Monte Nebo, contemplamos o lado israelita do Rio Jordão e contemplamos de fato a diferença que aquela região possui em contraste com toda a sua vizinhança. Era aquela terra que Deus havia prometido aos israelitas quando os tirou do Egito. Era aquela terra que Deus havia dito a eles, eu darei a vocês uma terra boa. O povo recebeu aquela promessa, mas quando estava em vias de entrar na terra para conquistá-la, para efetivar a promessa de Deus, como lemos no texto, houve um problema. Os homens, ao constatarem quem morava ali, temeram e duvidaram da palavra de Deus. Eles pensaram que conquistariam a terra com seus próprios esforços. Bom, é só atravessar o rio e entrar. Mas quando eles perceberam que havia ainda alguns obstáculos a serem transpostos, eles recuaram. E o que nós vemos então no texto que lemos é um relatório negativo. Apesar de eles mesmos constatarem que a terra era boa. Olha que curiosa contradição. Moisés havia enviado doze espiões, chamados na Bíblia de espias, para trazerem um relatório. Vão, entrem por esta terra que o Senhor nos prometeu dar e tragam-me o relatório. O relatório foi de dois pontos. Primeiro ponto, a terra é muito boa. Ou seja, Deus falou e Ele tinha razão. A terra é boa. Segundo ponto, nós não vamos conseguir conquistá-la. Espera aí. Deus não é o Deus que faz promessas pela metade. Deus não é o Deus que deixa obras inacabadas. Se Deus prometeu, e se cumpre a palavra dEle, dizendo que a terra é boa, e vocês viram que de fato a terra produz leite e mel, e eles trouxeram para Moisés o relatório com os frutos. Olha aqui o fruto da terra. Olha que beleza. Mas é o seguinte, Moisés. Lá habitam homens maus. E pela relação dos nomes, eu acho que até pelos nomes a gente fugiria de medo, né? Jebuseus, Cananeus, Zeteus. Isso é nome ou apelido de inimigo, não é? Quando eles olharam, viram que eram homens grandes. E foram então tomados pela incredulidade. Eles perceberam que suas forças, suas capacidades, suas competências, não seriam suficientes para tomar posse daquela terra. E aqui, e que está a fonte da incredulidade, quando nós achamos que alguma coisa é por nossas próprias forças. Quando nós achamos que em algum momento há algum mérito naquilo que nós podemos fazer. Que há algum louvor e alguma honra nas nossas habilidades, nas nossas competências. O povo ainda precisava aprender que toda conquista só se faz real quando ela vem pela boa mão do Senhor, que faz a promessa e que a cumpre. E nesse contexto então de debate, de um relatório negativo, Caleb para todo mundo e diz, olha só, peraí, o que eu e Josué vimos lá foi o que vocês viram também, só que há algo de diferente. Nós continuamos confiando na promessa de Deus. Caleb dá, interrompe o relatório dos outros dez e diz o seguinte no versículo 30, temos de subir, com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. A palavra de Caleb não estava baseada nas suas habilidades de guerra, não estava fundamentada nas suas expectativas pessoais, nas suas estratégias de abordagem política, social, nos seus contatos pessoais. Caleb estava confiando, porque havia sido Deus quem havia lhe dado a palavra. E Deus cumpre o que diz. É interessante que teria sido o suficiente, deveria ter sido o suficiente para o povo, como é suficiente para nós entender que, se Deus falou, e se nós já vimos alguma coisa que Deus fez realizar-se, é para nós suficiente, para crer que todo o restante vai ser realizado. É como diz o apóstolo Paulo, quando escreve os filipenses, capítulo 1, versículo 6 a 8, aquele que começou a boa obra vai terminar. Deus não deixa a sua obra por acabar. Deus não faz puxadinho e nem levanta paredes sem se preocupar com o acabamento da obra. Deus faz completo. Mas nós descobrimos aqui, nesse contexto, que o perigo que a incredulidade evidencia, é o fruto que ela produz na nossa vida. Quando nós fraquejamos na nossa fé, nós vamos colher frutos concretos desta fraqueza. Se não vejamos o que o próprio povo relata quando ele vai dizer a Moisés agora, indo contra o relatório de Caleb, a partir do versículo 31. O povo diz assim, não conseguiremos subir contra aquele povo. O povo se vê incapaz. O povo se vê incompetente. Isso é o senso de fraqueza. Eles riscaram as promessas de Deus do seu cotidiano. Eles anularam a palavra de Deus. Eles ignoraram o poder de Deus. E agora só enxergam os obstáculos. Sentem-se fracos, impotentes, incapazes. Eles olham para o futuro e falam assim, não vai dar. Porque eles estão abandonando a fé e confiando mais naquilo que vem e não naquilo que eles ouviram e receberam da parte de Deus. Quando agimos incredulamente, nós somos tomados por um sentimento de fraqueza. Não vamos conseguir. Aliado a isso, sentimos-nos inferiores. No final do versículo 31, ele fala, nós não conseguiremos. Por quê? Porque o povo que está lá é mais forte que nós. Ah, as cidades eram grandes, os homens de lá eram mais altos, os exércitos eram mais fortes, eles eram mais treinados, eles eram mais assustadores, eles eram mais isso, eles eram mais aquilo, eles são maiores, eles são melhores, eu sou pequeno, eu não valho nada, eu sou incapaz. Eles passaram a olhar a sua própria vida pela perspectiva da incredulidade e se esqueceram de que Deus é o poderoso. Deus é incomparavelmente mais forte. As cidades são grandes, Deus é maior. As muralhas são altas, Deus é o altíssimo. Os gigantes são fortes, Deus tem todo o poder. A fé olha para Deus e não para os obstáculos. O relatório negativo destes homens estava baseado naquilo que eles estavam vendo, mas fé não é ver. além da fraqueza, da inferioridade, agora eles estavam entrando num complexo de baixa autoestima. Olha, aqui eles se comparam no versículo 33. Também vimos ali os nefilins, pois os descendentes de Aná que procedem dos nefilins, e éramos como gafanhotos. Queridos, eles eram o povo que Deus escolheu. eles haviam acabado de ver com seus próprios olhos o Deus que os tirou milagrosamente do Egito. Eles haviam visto Deus abrir o Mar Vermelho para que eles atravessassem, e depois fechou o Mar Vermelho para matar Faraó e seus soldados. Este povo havia visto Deus tirar a água da pedra. Este povo comeu o maná que caiu do céu. E quando não havia mais vontade de comer maná, Deus lhes enviou codornizes. Deus conduziu o povo pela manhã com uma coluna de nuvem e a noite com uma coluna de fogo. Era este povo que ao longo de toda a sua história, até aqui, viu o mover de Deus. Mas um povo de memória curta é um povo que tem a sua autoestima comprometida. Um povo que se esquece dos feitos de Deus no passado, não consegue enxergar adiante de si e ver as possibilidades e as perspectivas do que Deus ainda tem para fazer. Como é que pode um povo que olha para si mesmo e diz somos como gafanhotos? É curioso porque poderíamos até rir desse povo e dizer vocês se esqueceram que foi com gafanhotos que Deus mexeu com o coração de faraó? Uma das pragas eram gafanhotos. Aquilo que para vocês é insignificante é maravilhoso nas mãos de Deus. Aquilo que vocês dizem que não tem qualquer valor usado por Deus tem todo o poder. e esta baixa autoestima faz com que eles tivessem uma visão distorcida da realidade e a incredulidade. Quando nós deixamos de crer no que Deus falou e no que Ele é poderoso para realizar nós começamos a enxergar as circunstâncias à nossa volta de maneira distorcida, deturpada. todos os problemas são enormes todos os monstros se levantam contra nós existem muitos crentes que vivem a síndrome da febre alta eu ainda luto com isso porque minha filha ainda está nesta fase quando tem uma febre um pouco mais elevada à noite ela acorda com aquelas visões o distúrbio de ver as paredes se movendo os bichos de pelúcia crescendo as pernas longas a cama enorme ilusões de um estado febril muitos crentes olham a sua volta e parece que estão vivendo a crise da fé febril era isso que esses homens estavam olhando olharam para a terra prometida olharam para a terra boa olharam para a promessa de Deus e falharam fracassaram em dar o próximo passo e o povo então foi contagiado por um desânimo o povo foi contagiado por uma atitude de murmuração o povo foi contagiado pela ingratidão um povo de memórias curtas um povo que se esqueceu de olhar para trás e lembrar de que o Deus que os trouxe até aqui olhar para as suas sandálias que não se gastaram olhar para as suas roupas que não se rasgaram ouvir os seus pais tios e avós contarem o Senhor nos livrou de maneira maravilhosa do Egito curiosamente no capítulo 14 nós vamos ver o povo dizendo a gente quer voltar para o Egito morrer aqui não mas quem disse que vamos morrer aqui passaram-se já vários anos está na hora de nós tomarmos a terra prometida e recebermos de Deus a promessa mas agora o povo está rebelde porque a incredulidade nos leva à rebeldia a incredulidade nos faz querer voltar atrás desistir quando a nossa fé falha diante das nossas impossibilidades nós então falhamos no nosso caráter no nosso relacionamento com Deus a incredulidade tem esse poder maligno de tirar de nós a vivência do que Deus é poderoso para fazer e prometeu para fazer sabe o castigo disso esta geração inteira não entrou na terra prometida capítulo 14 nós vamos ver Deus disciplinando o povo e Deus fala para Moisés Moisés este povo precisa ser castigado depois de tudo que eu fiz depois de tudo que eu mostrei eles ainda duvidarem sabe o que Moisés este povo não vai entrar na terra prometida será necessário que uma geração inteira passe para que somente uma nova geração pise a terra prometida e mais de todos esses apenas dois e as suas gerações entrarão na terra prometida Josué e Caleb porque Caleb creu porque Caleb confiou porque Caleb não olhou com os olhos humanos mas ele olhou com os olhos da fé nesta noite meus queridos eu quero desafiar você a olhar a sua volta e olhar as circunstâncias confiando na promessa de Deus o Deus que prometeu é poderoso para cumprir o Deus que falou e fala até hoje por meio da sua palavra é o Deus que nos conduz a uma terra que de fato mana leite e mel ainda que ainda estejamos andando pelo deserto ainda que porventura estejamos ainda caminhando pelo vale haverá o dia em que estaremos diante da terra prometida mas lá só entrarão aqueles que creram que tiveram a capacidade a coragem de olhar com os olhos da fé e confiarem se o Senhor nos disse que é esta terra nós venceremos os inimigos são grandes Deus é maior os muros são altos Deus está sentado sobre um alto e sublime trono as cidades estão fortificadas Deus é poderoso somos pequenos não é pela nossa força mas é pelo poder de Deus que opera em nós Deus falou ele vai cumprir queridos a incredulidade nos leva ao fracasso quando nós desviamos os nossos olhares daquilo que Deus disse para nos preocuparmos com o tamanho dos obstáculos com a dificuldade que nos cerca com os problemas que se levantam contra nós aquele que prometeu é poderoso para cumprir o perigo da incredulidade é nos levar ao fracasso e tirar de nós a alegria de experimentarmos o que Deus prometeu para nós nesta noite quero desafiar você a crer olhar com os olhos da confiança daquele que prometeu é poderoso para cumprir a certeza de que Deus falou e ele fará que o Senhor tire de nós a incredulidade e nos mova a esperança Caleb e Josué nós vamos descobrir mais adiante lá nos capítulos posteriores que somente Caleb entrou na terra prometida de toda esta geração das outras tribos das outras famílias todos os que duvidaram todos os que se rebelaram todos os que foram incrédulos ficaram mortos no deserto eles se esqueceram de que Deus que falou cumpri que nós prossegamos caminhando com os olhos na fé experimentando cada promessa de Deus para nos dar alegria para nos dar esperança para nos dar vida Deus nos prometeu e ele vai cumprir subamos porque certamente conquistaremos diante do perigo da incredulidade reaja ainda que você seja só um diante de tantos outros aja como Caleb tenha a coragem de dizer eu confio eu esperarei eu prosseguirei ainda que você seja somente um diante de toda a incredulidade deste mundo há uma recompensa para aqueles que permanecerem firmes e inabaláveis na esperança de que o que o Senhor falou ele cumprirá como tem sido a sua reação diante dos desafios que estão à sua frente os inimigos são grandes as cidades são fortificadas os perigos são iminentes a incredulidade nos leva ao sentimento de impotência não conseguiremos nos leva a uma visão distorcida da realidade somos insignificantes leva-nos a desconfiar que Deus falhou mas Deus não falha quais são os obstáculos que estão diante de você nesta noite quero desafiar você a tirar dos seus olhos as vendas da incredulidade que lhe impedem de confiar e esperar que aquele que prometeu vai cumprir e nesta noite quero então convidar você a olhar para além do Rio Jordão e dizer o Senhor prometeu ele vai me dar esperar por aquilo que o Senhor tem para realizar em nós conte para o Senhor e diga para ele confesse o seu pecado da incredulidade Moisés no capítulo 14 vai interceder pelo povo vai dizer Senhor tem misericórdia desse povo perdoa a mim como líder no que eu falhei perdoa o meu povo pela sua incredulidade Deus diz eu perdoo Moisés eu perdoo mas ninguém fica impune diante da falta de fé e é quando Deus diz olha infelizmente Moisés nem você nem este povo vai entrar na terra prometida somente Caleb e Josué destes que estão aqui pisarão na terra da promessa por que? porque eles creram quando todos desconfiaram eles não desistiram quando todos fraquejaram eles olharam para diante quando todos pensaram em desistir e você? antes que seja tarde mais em nome de Jesus volte seus olhos para a terra que o Senhor nos prometeu dar a vida eterna a esperança a alegria a paz e diga eu serei diferente eu não vou desistir porque Ele prometeu Ele vai cumprir que o Senhor nos faça outros Caleb neste lugar homens e mulheres que olham para diante e diz o Senhor falou eu confio o Senhor mandou eu obedeço eu não vou desistir convido você a fechar os seus olhos e orar comigo nesta hora talvez você tenha até aqui pensado em desistir sentindo-se pequeno sentindo-se fraco incapaz mas nesta noite por meio desta palavra o Senhor reacende a chama da esperança no seu coração e o desafio que eu tenho para você nesta noite é olhar adiante e ser diferente todos estão pensando em desistir menos você todos estão se achando fracos demais a sua força vem do Senhor todos estão pensando que os inimigos são muito maiores muito mais do que se pode contar o Senhor é infinitamente maior o medo se levanta o Senhor nos acorde não desista em nome de Jesus permaneça como Caleb de pé diferente dizendo não é assim eu creio que esta terra é nossa eu creio que em Deus eu terei paz esperança solução Deus tem a resposta nós vamos louvar ao Senhor e eu quero convidar você enquanto você canta comigo se nesta noite você quer se posicionar como Caleb e Josué eu quero convidar você enquanto cantamos a vir aqui a frente e apresentar diante do Senhor a sua terra aquilo que está diante de você vença seus inimigos vença seus obstáculos deposite a sua confiança no Deus que tudo pode não por suas forças não por suas possibilidades não por sua capacidade mas no Senhor que nos tirou do Egito do pecado da condenação da morte e nos deu esperança e vida não desista mas como Caleb diga não prosseguiremos não desistiremos porque aquele que prometeu vai cumprir vamos ficar de pé não vamos cantar este cântico promessa enquanto cantamos eu quero desafiar você se você nesta noite deseja renovar a sua confiança ou depositar no Senhor a sua esperança e colocar no Senhor a sua postura e atitude de Caleb sai do seu lugar e vem aqui a frente nós vamos orar logo após o cântico para que o Senhor cumpra em nós aquilo que prometeu e vem aqui a frente 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 e vem aqui a frente